Salve rapaziada, eu já traço aqui pra vocês aqui meu primeiro pack de textura, certo? E o link pra vocês baixarem ela vai ser direto pelo drive, não vai ter encurtador, não vai ter problema nenhum. É só entrar no Discord e baixar, não tem segredo. E a primeira textura que eu vou fazer o review do pack é a minha, que é a Samuzecrel Normal, o nome da textura. Esse mapa aqui dá pra ir direto pro meio sem o bloco. Vamos aqui, próximo mapa. Esse mapa aqui, quem nasce naquela ilha ali tem muita desvantagem, porque é mais longe pra ir pro meio. Eu nasci numa ilha mais ou menos, a melhor ilha é aquela ali, que você consegue ir direto pro meio, você não precisa vir pra esse mini meio, ou só a mini fist, não sei como se chama. Já tem um cara aqui. Vamos Pra carreger Ele vai ficar correndo Esse cara joga bem Cadê ele? Oxi, o bicho sumiu. Ah, ele tá aqui. Tava com regen, então eu ganhei esse fight. Ele tinha maçã, o kit dele dá maçã pra ele, ele não comeu, porque ele tava sem vida, ele foi meio burrinho. Ah, ele tem maçã também, ele complica pro meu lado. Ai, acabou meu bloco. Chefe. Bom, próxima textura é essa daqui, no J500 subs. Ela é uma textura mais pixelada, a quantidade de pixel dela é maior, mas ela é bem bonita. E direto uso ela nas minhas lives também, e ficou me pedindo ela. Ó, eu peguei ela no Receiver Packs 24. Tomar KB é bom, o cara tá birrucando. Meio estranho, mas ok. O cara não cai no Void. Agora caiu. Ele não caiu? O que é isso? Agora caiu. Mais uma kill. O cara não morreu, morreu agora. Tá. Próxima kill, vamos deixar ele ruxar, aí eu derrubo ele. Ok. Só falta um cara agora, racha a cabeça. Cabeça, cabeça. Deixa eu ver. Bom, próxima partida, essa daqui é a Cry Club. O céu dela é escuro, ela tem um tema mais dark. Eu acho ela bem bonita, só que ela é meio ruim pra jogar HG, porque o coração dela é preto. E pra quem não sabe, eu jogo HG. também. Já foi um, bora aqui pro meio, pegar o baú. O Peleco tá roubando os itens, vamos atrás dele. Não, o Peleco é meu. O cara lagou. Que isso? Ai, socorro. Tô sem vida. Tá. Eu peguei regen, não sei da onde, mas peguei. Ele caiu sozinho. Que animal. Opa, ele veio. Não. Eu não tenho nada pra derrubar ele. Vamos, cara. Vem. Ai. Deixa eu ver. Bom. Próxima textura. Default Skywars 1. Essa daqui é a textura do espectro. Nossa, olha o link desse cara. É. É. Diferente das outras duas texturas, a CryClan e a Blue. Quer dizer, a CryClan e a NoJ 500. Sub. Ai, cara. Essa daqui eu peguei dele. As outras duas eu peguei. Nossa, clica. As outras duas eu peguei no Ressure Packs 24. Pra quem não sabe, é o maior site de textura. Eu só acho a Enderpeel dessa textura aqui meio feia. Perdi a mira. Vamos correr. Ai, eu joguei mal. Joguei muito mal. A única coisa que eu não gosto das texturas do espectro é que ele não coloca céu, né? Ai, eu teria que colocar um overlay de céu por cima. Mas... Fora isso, elas... São cleanzinhas. São... São gostosas de jogar. Vamos lá. Mais uma partidinha. Essa textura. Vamos estrear ela. É de estrear não, né? Mas... Vamos honrar o espectro. Com ela. E pelo menos uma winzinha pro homem. Ai! Ai! Como que eu fiquei vivo? Meu Deus, ninguém pegou esse pau aqui ainda. Tem um homem ainda. Tá chegando outro. Vamos correr que eu tô sem vida. Agora eu pego sobra. Ele tá sem regen. Ok. Morto, hein? Valeu, Jeff. Uh! Talvez eu não fui muito inteligente em ter deixado aquele cara fugir. Agora cadê ele? Que isso? Hahaha! Ai que fofo. Eu adoro quando isso acontece. Opa! GG. Honramos o espectro. Próxima e última textura. Essa daqui é a Default Skywars 2. Esse mapa aqui eu não gosto. Ele tá especial de Natal. E sei lá, eu não... Nem tchum esse mapa. Na real, ele não tá especial de Natal não. Não sei, mano. Eu só não gosto de mapa com neve. Acho mapa com neve muito ruim. E a espada dessa textura aqui... Eu acho ela muito bonita. Vamos aqui. Opa! Ah, ele catou, mano. Eu vou atrás dele. Ele tá com uma espada. Clica! Ele usou enderpeão. Comeu maçã. Toma. Tem um cara atrás. Vó. Nossa, esse INBLUE aqui, ele faz live. Que eu tô ligado. Quer dizer, fazia, né. Até o almaçar ele. Eu volto? Eu só quero dinheiro. Caralho, mancho. Caralho, mancho. Desmascarado, tá? Sabia que ele era cheatado Sabia Bom rapaziada, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Dá um follow lá na minha live Na Twitch, direto eu tô em live É isso, nois, valeu, falou Fui